As lentes de contato Dailies Aqua Comfort Plus da Alcool são fabricadas para correção de miopia ou hipermetropia. Fabricadas com tecnologia que propiciam estabilidade do filme lacrimal por até 16 horas. Respeite sempre prazo de descarte, indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém 90 lentes do mesmo grau. Ao abrir o blister, é recomendado o uso uma única vez. Aqui estão as informações de grau, curvatura, diâmetro e validade. As mesmas informações constam no blister avulso. Em caso de dúvida, consulte-nos.